Os motoristas e proprietários com veículos registrados em Minas Gerais precisam comprovar a regularidade do automóvel em circulação, apresentando o documento oficial 2022 a partir do dia 21 de novembro. Conforme determinado pelo Conselho Nacional de Trânsito, não há mais a impressão do CRLV em papel moeda. Por isso, o certificado deixou de ser entregue a domicílios pelos Correios. Agora, para obter o documento, é preciso acessar o site do DETRAN-MG. Outra forma é apresentar o certificado por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que pode ser baixado gratuitamente nos aparelhos de celular Android ou iPhones. Lembrando que não estar em dia com os pagamentos gera ainda mais gasto. Conduzir um veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado é considerada uma gravíssima, que resulta em 7 pontos na habilitação, multa no valor de R$ 293,47, além da remoção do veículo para o prático credenciado até sua regularização. Em caso de dúvidas sobre a regularidade do CRLV, o proprietário do veículo poderá acessar o site www.detran.mg.gov.br, onde também é possível verificar se existem débitos e emitir as guias para o seu pagamento.